A Marinha do Brasil realizou nesta segunda-feira uma demonstração da Operação Formosa no campo de instrução de Formosa, município de Goiás, próximo à Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado participaram do evento, que teve o objetivo de apresentar uma síntese das principais atividades realizadas pelos fuzileiros navais, bem como o trabalho conjunto de ação entre as Forças Armadas em missões especiais e conflitos. Esta é a terceira fase da operação e contou pela primeira vez com a participação do Exército e da Aeronáutica. De acordo com o Ministério da Defesa, o exercício, realizado desde 1988, é considerado uma ação militar de alta complexidade, utilizando diversos meios e armamentos, empregando munição real. No exercício foram empregados cerca de 2,5 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Obrigado. Obrigado.